Mensagem para o dia melhor Um certo dia, um rapaz desiludido resolveu seguir os exemplos dos contos de fadas, contos de infância. Ele se colocou na frente de um espelho e perguntou Querido espelho, olhe pra mim e diga Existe alguém mais infeliz do que eu? Com certeza, respondeu o espelho Existe alguém mais triste que você neste momento E este alguém sou eu O rapaz olhou espantado, não esperava que o espelho falasse e ainda contra ele Mas o espelho prosseguiu Você não imagina a dor que eu sinto ao ver meu reflexo Uma pessoa que deixou seus problemas tomarem conta da sua vida Que não tem mais vontade de lutar e principalmente Não consegue ver dentro de si as suas qualidades Suas capacidades, seu talento Queria que estivesse no meu lugar pra ver Você é uma pessoa tão inteligente Você fala pra todos que tem um Deus E tantas vezes falou do amor de Deus e agora se mostra tão derrotado Deus é tão pequeno assim em tua vida Pra que você se sinta tão inferior assim É apenas o que você vê Quero que você veja através de mim Toda facilidade que você tem em lidar com as pessoas O quanto você é expressiva O quanto é expressiva a tua voz, a tua palavra O quanto o teu coração é forte E o quanto as pessoas te amam Enxergue isso Olhe pra você Levanta essa cabeça Pois dificuldades todos temos Assim como todos guardam dentro de si algo especial pra dar A capacidade de tornar a própria vida prazerosa Quantas são as pessoas que gostariam de ser você neste momento Saudável, inteligente e com toda a vida pela frente E no entanto Muitas delas são felizes E agradecem a Deus pela vida que tem Use a tua sensibilidade Ela é essencial para a vida Motive-se Ao acordar de manhã Pense em algo tipo Hoje meu dia será produtivo Hoje meu dia será alegre Hoje meu dia será cheio de vida Pois eu tenho Deus comigo Faça isso Faça isso com amor no coração E concentre-se em teus objetivos De hoje em diante Eu quero ver outra imagem refletida em mim Uma imagem de alegria interior E assim concluiu o espelho E deixou aquele rapaz perplexo Por isso eu digo A vida é tão curta, não é? Não perca tempo com momentos ruins Faça deles experiências positivas Para continuar a sua vida Ser feliz depende de uma vida em comunhão com Deus E em harmonia consigo mesmo Depende só de você E depois disso, sabe o que vem? Vêm apenas resultados Pense nisso Mensagem Mensagem Para um dia melhor